E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou estar passando para vocês aqui dos produtos essenciais produto carro-chefe, para você que está abrindo sua loja online de acessórios de celular, entendeu? Ou a sua loja física também, preste atenção nessa dica aqui que são produtos que não podem faltar de jeito nenhum na sua loja, beleza? Bora lá! Começando aqui pessoal com os carregadores pessoal, principalmente, pelo menos aqui na minha região os carregadores V8, aquele modelo mais antiguinho, né? Isso aqui sai bastante, aqui também os de iPhone, iOS também, praticamente eu trabalho só com a marca Gamaston, né? Para carregador de iPhone, porque é a marca que nunca tive problema, nunca tive volta e tem uma compatibilidade muito boa aqui, não é todo iPhone, não é todo carregador que está nisso, né? O sistema dele já é um pouco mais abusado Também pessoal, os carregadores tipo C, essa marca aqui eu estou começando a trabalhar com ela agora também Até o momento também não tive volta, uma marca boa, mas também tem a variedade pessoal, carregadores, né? Tem a variedade Pessoal, o outro também que não pode faltar é cabo, né pessoal? Cabo USB Aqui eu tenho tipo C Tipo C também, essa carreira eu botei tipo C Aqui tem V8, né? V8 também, tem a variedade também pessoal Né? Dos cabos Outra aqui também que não pode faltar pessoal Fone de ouvido pessoal Fone de ouvido, não pode faltar de jeito nenhum Aqui tem esses daqui, esse aqui é muito bom, aquele é emborrachado Até hoje também nunca tive volta com ele Bem reforçado o cabo Não é fácil tá quebrando Esse aqui é com fio Bluetooth também, fones em Bluetooth, né? Tem a variedade pessoal, sempre tem a variedade Como minha loja é online, mas sempre eu posto aqui Todos que eu tenho que é pra pessoa ver Pra pessoa escolher Aqui também, esse aqui sai demais Esse aqui é bom demais, sai demais também Nunca tive volta com ele Tem o mais baratinho também Aqui o de iPhone, fala isso, tem até que repostar Comprar mais dele, né? Continuando com os fones aqui pessoal O Bluetooth, esse aqui também eu vendo demais Esse JBL950 Top demais esse fone Eu vendo aqui na minha região ele é 150 Eu vou pegar 55 reais No fornecedor de São Luís Eu vendo a 150 aqui Vende demais esse fone aqui, top demais pessoal Fone também, Bluetooth Do Rio Grande Não pode faltar Esse aqui eu comprei agora também Pra PC, né? Fone Game Top demais Eu testei esse fone aqui Aqui continua também o Bluetooth E uns pequenos Esse aqui eu estou vendo a 75 Aqui na minha região Aqui também tem esses fones em Bluetooth Aqui os iPodzinho Pequeno Palitinho Esse aqui da AMB Que eu comprei agora também É novidade Com condução lossy Bom também demais de vender eles Aí outra coisa aqui Não pode faltar de jeito nenhum pessoal É caixinha de som Isso aqui não pode faltar pessoal Isso aqui é direto É que nem fone de ouvido É direto Você vai estar vendendo O pessoal vai estar querendo Entendeu? Caixinha de som Tem essa Essa JBL Goal 3 aqui Top demais Essa caixinha Tem essa pequena também Essa Mindspeaker Tem essa aqui Essa Y8 também Tem essa JBL Essa Charge 5 Tem essa grande também Aqui da KTS A 1267 Tem essa aqui Portagem também Essa caixinha top demais Pessoal compra Pessoal gosta do pedal Aqui na cidade Aqui Bota ela na bicicleta Top demais também Tem essas outras aqui Que tá com acessório De PC Que eu vou já mostrar Boa também Essa marca aqui A XBOOM Também Essa aqui eu comprei Pouco dia pra testar E também pessoal Essa amiguinha Vem aqui Eu vi de uma dela também Boazinha Mulher gostava No carro ali Bota o somzinho Bem baixinho Não gosto de estar mexendo No som no carro Outra cor também Que não pode faltar Pessoal É acessório de PC Pessoal Acessório de PC Ah pá Já esquecendo Os quadros machos Isso aqui é bacana Pessoal Os quadros e machos Pra criança Tá escrevendo Desenhando aí Largar mais um pouco O celular na mão Porque a criança Passa muito tempo O celular na mão Exposta a Vários conteúdos Aí às vezes desejados Isso aqui é top demais Eu comprei mais 10 O estoque Tá quase acabando Até que vende Mas também Muito bom Esse quadro mágico E como eu tava falando pessoal O acessório pra PC Né Caixinha de som Mouse game Eu comprei aqui Né Isso aqui são com fio Aqui é SSD De 1TB De 1TB Também Tem que recomendar Você ter Carregador portátil Pessoal Isso aqui também Não pode faltar Controle também Eu comprei outro dia Outro dia Minha cunhada Perguntou se eu tinha Eu tinha um normal E você E você Bota o cabo ATG E conecta ele Eu comprei Dois Desse aqui Ela tá viajando Não que ela chegar Eu vou mostrar pra ela Com certeza Ela vai Vim aqui pra olhar Aí aqui o restante Também pessoal Mouse Sem fio Mouse sem fio Aqui ó Isso aqui você não pode Faltar na sua loja Também Isso aqui sai demais Isso aqui eu comprei Também suporte Pra TV Também você tem que ter Pessoal pedir Sempre a questão é essa É só pedir uma coisa Você ter Nem que você tem Um estoque Aliás vai ficar parado Mas é melhor Do que Chegar a pessoa E te perguntar Se tu tem uma coisa Uma coisa Que é uma gorra Dessa aqui Que é coisa de De casa Praticamente assim Sempre pessoal Tá mudando uma coisa Tá mudando a televisão Tirando do quarto Botando passar Uma coisa Mas sempre é bom Você ter Entendeu Sempre tenha Aí também Os adaptadores Em Wi-Fi Né Às vezes o PC No notebook Da pessoa Dá problema Ali Isso aqui resolve Demais Sai também Plaquinha de som Também Eu botei todo No estoque Não tô de ouvir Nenhuma Às vezes no caso O PC Dá problema Ali na entrada De som E essa aqui É USB Comprou Ela resolveu Tranquilo Pau de selfie Também bluetooth Que é bom De vez Quando o pessoal Pergunta também O ciminho Teclado Também aqui Top demais Né Aqui tem Smart TV Pessoal gosta Utilizando Outra coisinha Também pessoal Pra ter relógios Né Esses relógios Baratinhos Eu comprei Aqui Esse aqui Eu vendo A 50 Na minha Região Aqui No estado Do Pará Tem o da Cury Também Relógio Top Bonito Top Esse relógio Aqui Tem um Dourado Também Aqui Sempre Você Tem relógio Também Smartwatch Bom Você Tem Aí Aqui Também Pessoal Aqui Mostrou Os funezinhos Câmera De segurança Né Pela Melha Que Aqui Tem Muita Fazenda Muita Roça Pessoal Gosta Botando Para Monitorar Que Essa Aqui Você Consegue Monitorar Pelo Célular Né Ela Tem Internet Lá Onde Ela Tá Wi-Fi Você Conecta De boa Que Você Monitora Pra Casa Também Serve Como Barba Eletrônica Né Aí O que Mais Aqui Pessoal Aqui Também Cartão De Memória Pessoal Não Pode Faltar Cartão De Memória Não Pode Faltar Pendrive Isso Aqui Chegou 64 Giga Tem Isso Aqui Também 32 Isso Aqui Não Pode Faltar Cabos Né Pessoal Esse Aqui É O P2 Cabo HDMI Também Display Port Cabo De Impressora Isso Não Pode Faltar Na Sua Loja Isso Aqui Chegou Ontem Minificador Também Essas Lampadas LED Também Aqui Você Bota Ela Vem Com Bocal Você Bota Qualquer Lugar Pessoal Gostar Na Molecagem Aí Uma Festazinha Um Churrasco Uma Coisa De Noite Serve Também Isso Aqui O LED Também Fita LED Você Bota No Atrás Da Televisão O Pessoal Faz Decorativo Isso Aqui Né Pessoal Criativo Aí Usa Bem Bacana Esse Abajor Também Isso Aqui É Top Demais Para Criança Sai Para Poxa Também Isso Aqui Ele É Giratório Esse Aparador De Pelo Também Top Demais Aqui Bom C Bom C Ter Também Esparador De Pelo Aqui Suporte Veicular Eu Tenho Aqui Para Retrovisor Tem Esse Aqui Também Você Bota No Painel Top Demais Aqui Também Pessoal Suporte Para Celular Esse Aqui De Mesa Chego Acho De Quiser Usar Ele Vai Encaixar Tem Também Pessoal Carrinho Parte De Brinquedo Tem Dois Carrinhos Controle Remoto Aqui Você Tem Que Ver Aniversário Uma Coisa Chega Do Serviço Não Tem Tempo Para Comprar Brinquedo Uma Coisa Fala Contigo Não Tenho Vou Só Ver A De Brinquedo Para Menina Mas Carrinho Aqui Pronto Top De Mais Carrinho Aqui Tem Um Trejo No Estoque Do Dia Vende Dois Outra Coisa Também Pessoal Bom E Vocês Ter É Lanterna Ah Jontra Mas Se Ela Tem Lanterna Cara Mas Isso Aqui É Essencial Pessoal Gosta Do Acampamento Ir Para Roça Fazenda Aí Mano A Lanterninha Dessa Aqui É Demais Isso Que Eu Vendo Aqui Nome Região 280 Aí Lá No Comércio Pessoal Vinha 340 Conta 340 Papai Radim Também Eles Radim Aqui Eles São Top Demais Eles São A Pilha São Recarregáveis É Que Eu Vendo A 140 Eles Pega Pendrive Cartão Bluetooth Top Demais Ser Radim E Aqui Também O O Paristico Comprei Top Demais Aqui Tá Antigamente TV Box Mas Aparece Aqui É Maior Que É Compacto Portátil Bacana Melhor Pessoal Isso Aí Tá Encerrando O Vídeo Aí Deu Uma Dica Pra Vocês Aí Muito Top Que Vocês Têm Que Dendo A Loja De Vocês Não Pode Faltar E É Como Eu Digo É Sempre Esquecendo Os Perfumes Infa Coisa Que Né É Isso Aí Pessoal Espero Ter Ajudado Vocês Aí Com Se Estavam Em dúvida O que Comprar E Não Comprar Entendeu Espero Ter Ajudado Vocês É Bastante Isso Aqui É Só Mercadoria Tá Falando Comprar Uma Prateleira Pra Me Arrumar Mais Isso Daí Só Produto Carregador Cabo Fone Tem Cabo Que Ainda Nem Arrumei Pra Prateleira Falando Espaço E É Isso Aí Pessoal Espero Ter Ajudado Vocês Beleza Fique Com Deus Aí Que O Seu Comércio Prospere Muito Cada Dia